Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Alan, da Grande Limoeira e Suínas E hoje pessoal, a gente veio trazer um vídeo de como fazer um porco crescer rápido É isso mesmo, eu sei que não sabe ainda pessoal, vou estar ensinando vocês aí Como fazer e desenvolver mais rápido, certo? Então se gostou do assunto, segue o vídeo aí Bom galera, eu estou com esses animais aqui na fase de crescimento Então hoje eu resolvi fazer o vídeo com eles, né? Porque a gente vai ver um pouco de como fazer esses animais chegarem nesse porco com tão pouca idade pessoal Vocês podem ver que eu tenho um vídeo aí falando justamente desses animais Onde eu mostro aí como engordar um pouco rápido, certo? Então se vocês querem conferir esse vídeo, a gente vai estar deixando aqui o link na descrição desse vídeo Para que vocês possam ver e ter uma noção aí de quanto esses animais já aumentaram Desde que eu gravei esse vídeo até hoje Eu tenho visto muitos vídeos pessoal, onde o pessoal fala muito em ração, certo? Em aumentar um suíno, em fazer ele crescer muito rápido usando só ração Isso certo pessoal, a ração hoje é a base do suíno, a base que vai fazer ele também crescer muito Mas por trás disso pessoal, existe manejo, existe um manejo antes de você conseguir fazer com que ele cresça mais rápido Então hoje eu vou falar em cima desse assunto, para que vocês entendam e façam de forma certa Porque muita gente acredita que um animal só cresce a partir dos 70 dias, que é a fase de crescimento E eu posso dizer para vocês que não é, certo? O animal, ele já vem crescendo desde, tem que fazer um manejo aliás, desde o reprodutor pessoal Para que quando ele chegar aos seus 70 dias, até os 120, que é a fase de crescimento Esse animal ele venha, né, dar o máximo de rendimento de carcaça, né, crescer muito rápido Então é isso pessoal, a gente vai falar em cima desse assunto E antes que eu me esqueça pessoal, a galera que acompanha a gente aí, eu estou agradecendo demais, né Pelas pessoas que estão me acompanhando aí no canal, certo? Aquelas que não são inscritas pessoal no canal aí, eu peço que se inscrevam, né Ative o sininho, que é muito importante, tem muita gente que se inscreve, mas se esquece de ativar o sininho E muitas vezes não fica notificado, né, dos vídeos que a gente posta aqui no Youtube Então, se gostou, se está gostando desse assunto, deixa aquele likezinho para estar fortalecendo nossos vídeos, beleza? Então vamos lá, como eu falei, a gente tem que fazer o processo desde o reprodutor E a gente vai começar falando do reprodutor, beleza? Bom, o que vocês vão ter que fazer para o reprodutor Para que vocês já consigam, né, lá na frente ter um suíno aumentando rápido, né, crescendo rápido Bom, vocês vão ter que fazer uma verma e fugação com esse animal, certo? Tem uma ração pessoal de boa qualidade, né, um reprodutor bem alimentado, certo? Não gordo, mas bem alimentado Para que quando você for fazer a monta desse animal com sua matriz aí Ele já consiga jogar o máximo de genética, né Fazendo com que essa matriz já gere leitões mais robustos, né, leitões maiores Porque a gente sabe que o leitão, quanto maior ele nascer, melhor vai ser o desenvolvimento, certo? Depois a gente já parte para a matriz, né E o manejo da matriz pessoal é basicamente a mesma coisa com o que eu falei do reprodutor, certo? É fazer uma verma e fugação também com essa matriz Depois oferecer uma ração de boa qualidade, uma ração de gestação, né Até os seus 90 dias, o que eu indico a vocês aí É dar aí 1,8 kg a 2 kg de comida por dia essa matriz, certo? Não mais do que isso A partir dos 90 dias, o manejo que a gente faz aqui A gente aumenta a ração, certo? Para que ela possa gerar também animais maiores Que a gente sabe que ela chega em um determinado ponto aí Que essa matriz, ela necessita muito É uma quantidade maior, certo? Vocês têm que aumentar uma quantidade maior de ração Pode aumentar de 2 kg aí para 3 kg, certo? Para que essa matriz não venha a parir leitões muito pequenos, certo? Porque não adianta você fazer um bom manejo com o seu reprodutor Ele conseguir, né, jogar o máximo de genética dentro dessa matriz E quando chegar nessa determinada fase, ela não conseguir gerar leitões grandes, certo? Então, fico muito atento nesse ponto Passou o manejo de gestação, a gente já passa para o manejo de maternidade, certo? Aí, pessoal, aí já é o ponto inicial, né Que vocês têm que ter o manejo mais certo possível Que aí, pessoal, é o pico, né Onde você vai conseguir aumentar o crescimento do seu leitão, certo? Do seu suíno aí Bom, e o que vocês vão ter que fazer, pessoal É... Seguindo a alimentação que eu vinha falando É fornecer uma ração de lactação de boa qualidade Uma ração bem formulada E para cada leitão nascido Aqui a gente usa, né Meio kg de ração, pessoal É isso mesmo Aí muita gente se pergunta Mas eu vou ter que dar meio kg de ração para cada leitão? Não, pessoal Vocês vão ter que aumentar essa ração Na alimentação da porca Se você vir andando 2 kg de comida na fase de gestação Certo? Então você vai continuar com os 2 kg, né Que é o que ela necessita, né Para o estado corporal dela E aumenta aí mais meio kg para cada leitão nascido, certo? Esse meio kg, ela vai te dar em quantidade de leite, né Vai gerar mais leite Fazendo com que esses animais, né Consigam aí Um desempenho muito alto, certo? Um ganho de peso Um crescimento muito rápido Com esse manejo Chegou o sétimo dia Aí a gente já começa, pessoal A oferecer Uma ração Para esses leitões, certo? Uma ração também bem formulada Né A gente tem núcleos aí Muito bons Que a gente pode estar formulando nessa ração E é nesse ponto, né Nesse sétimo dia Que vai estar aí, pessoal É o início do crescimento desses animais, certo? É onde eles vão começar a consumir essa ração pré-inicial Certo? Então, uma ração, como eu falei Bem formulada Uma ração bem fina, certo? O mais fina possível Para que esses animais já consigam Consumir o máximo, certo? Então, você vai continuar com essa ração aí Pré Até um determinado tempo Isso faria muito, como eu falei, de núcleo, certo? Tem núcleo que vai até Vinte e poucos dias Essa pré-1 Depois vem a pré-2 E depois disso a inicial A inicial já A partir dos cinquenta dias Até os setenta Certo? Mas fique muito atento nisso aí Tem que fornecer uma ração De qualidade E um ponto que eu não falei, pessoal É o porquê dessa ração Oferecida ao sétimo dia Porque muita gente hoje A maioria das ganjas Apartam leitões aí com vinte e cinco A trinta dias Certo? Então, esses leitões Eles têm que consumir o máximo dessa ração Para que quando você Apartar a sua matriz aí deles Eles não sintam Certo? Eles continuem Mesmo sem o leite da porca Mas continue tendo aquele desenvolvimento Então, passando essas três fases Que é a pré-1 A pré-2 E a inicial Aí, pessoal A gente vai chegar no ponto Do crescimento Que é dos setenta dias Até os cento e vinte E muita gente acha Que aí É onde você vai ter que Ter um olhar mais Para esse leitão Para que ele consiga crescer mais rápido Mas não Tem que fazer esse manejo Antes, pessoal Para que você consiga Quando chegar nesse ponto Aí, pessoal Daí O seu leitão O seu suíno aí Vai ter um desempenho Muito grande Beleza? Então, chegou os setenta dias Já vem com a ração de crescimento Certo? Uma ração também bem formulada Eu vejo muita gente pecando, pessoal Na ração Às vezes não Não tanto no manejo, né? Mas, às vezes Tem gente que fornece aí Na ração de crescimento Na fase inicial desse animal Aí, pessoal Ele já começa a perder desempenho Certo? Então Vocês tem que seguir muito, pessoal É a tabela de núcleo Que vocês usam Para que esse animal Ele não venha A perder desenvolvimento Então, chegou Os setenta dias É como eu falei Ração de crescimento Até os cento e vinte Se você Quer fazer o mesmo manejo Que eu faço Com as minhas matrizes Que eu preparo Esses animais Eu estou preparando Essa matriz e aquela Para futuras mães Eu continuo Com essa ração de crescimento Até ela atingir Seus cem Cento e dez quilos Certo? Eu não tiro E coloco outra ração E não coloco ração de engorda Mas A partir disso aí, pessoal Se você for Engordar animais Aí você A partir de cento e vinte Você já pode estar mudando Essa ração Então, galera É isso O manejo Tem que ser feito, pessoal Não adianta inventar Não adianta ter uma boa Alimentação Uma boa ração De crescimento Um bom animal Uma genética boa Na sua granja Se você não fizer Esse manejo Por trás Fazendo com que ele chegue Naquela Naquela determinada fase Que é a fase de crescimento Esse animal Chega a todo vapor Ele consiga Aumentar de forma Muito rápida Então, se você fizer Dessa forma, pessoal Acredito Que vocês vão ter Um animal crescendo Muito rápido Certo? Se tiver dúvida, pessoal Pode estar deixando Aqui nos comentários Certo? Perguntando Alguma dúvida Se você ficou Beleza? Se não entendeu Algum assunto Algum ponto Que eu citei aqui Você pode estar Voltando o vídeo E assistindo novamente Certo, pessoal? Então, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que eu tenha ajudado Aquelas pessoas Que não tem ainda Conhecimento Não sabiam Como fazer Um swing crescer Mais rápido Então, espero de coração Que eu tenha ajudado A vocês, beleza? Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser